Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas vou passar a informação. Trazendo para vocês as movimentações do dia 26 de março. Então todos os pagamentos que tiver, você vai saber agora aqui no canal. Então gente, dia 26, liberado para o NIS 7 do Bolsa Família e também liberado para os beneficiários de Pernambuco, o 13º. Você que é do Bolsa Família, que precisar retirar o dinheiro, ter o dinheiro em mãos, você pode ir na Caixa Econômica Federal ou pode ir na lotérica da Caixa usando os cartões da Caixa Econômica, usando o cartãozinho amarelo do Bolsa Família ou usando o cartão cidadão, que é o cartão usado pelos programas sociais. Agora se você não precisar ou não quiser sair de casa, você pode usar o aplicativo Caixa Tem, tanto para fazer transferências como para pagar contas. É a praticidade que você estava esperando. Então vocês têm o aplicativo Caixa Tem. Vocês que são de Pernambuco, vocês vão receber uma parcela única de até R$150,00 para vocês que estão dentro dos critérios. Você que nasceu em maio, junho, julho e agosto, vocês poderão retirar até R$150,00 do 13º de Pernambuco, se você tiver seguido todos os critérios, está certo? Então, gente, passar mais uma vez para vocês, dia 26, liberado para o NISET, tanto do Bolsa Família quanto dos beneficiários de Pernambuco que vão receber o 13º. Por que isso, Léo Maroto? Porque o 13º de Pernambuco, ele segue o cronograma da Caixa Econômica Federal. Então as mesmas datas que são liberadas para o Bolsa Família também serão para o 13º de Pernambuco. Lembrando mais uma vez, você que nasceu em maio, junho, julho e agosto, poderá receber até R$150,00 de benefício estadual. Peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Por que você fazendo isso? Você já sabe. Ajuda o canal a crescer e a informar mais pessoas. Qualquer informação, eu trago para vocês. Até a próxima.